E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caixinha, um todo esse vídeo é mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero saber quem do outro lado gosta de gacha. Se você gosta, deixe o like que é muito importante, aproveite e compartilhe com todos os seus amigos, assim nós juntos conseguimos mostrar que é uma plataforma e gostamos muito de gacha e o conteúdo tem que permanecer aqui para nós assistimos juntos. Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui. Se você souber, comenta aqui embaixo, deixe um coração no seu comentário e aproveite e me siga em todas as redes sociais que é tudo com a Cildes. Vá lá, faça sua história e me marque mostrando o que você está fazendo nessa quarentena. que eu vou estar te compartilhando nos meus stories, fechou? E agora bora para a história de hoje que é Eu Era Bonito. Essa historinha, ela foi criada pelo Playgacha, link do canal dele vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Se você ainda não conhece, vai lá, se inscreva e conheça um pouco mais do trabalho dele, fechou? E agora bora contar até três e começarmos a reagir juntos. Então é um, dois, três e começou! Uou! Mamãe, pode vir? Filho, o carro! Filho, o carro! Meu Deus! Criado e editado por Playgacha. Eu Era Bonito. Nossa, será o quê? Quem está fazendo ele pensar que era, gente? Como estarou, meu filho? Infelizmente, com o impacto, ele acabou batendo com a cara no chão. E quebrando alguns ossos, então iremos fazer uma cirurgia. O problema é que os danos serão permanentes. Mas ele está bem? Ah, sim, ele está bem. Dez anos depois. Nossa. Ele está com o rosto todo enfaixado, mesmo dez anos depois. Um tempo depois. Para onde ele está indo? Nossa, ele chegou na escola. Ei, o que foi? Sabe onde fica a sala nona, 23? Se eu te falar, eu também estou procurando ela. Então vamos procurar? Ok, vamos. Aliás, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Joy. E qual é o seu? O meu nome é Yato. O primeiro amigo que ele fez na escola. A gente poderia achar a sala do diretor, então nós perguntávamos onde era a sala. Boa ideia. Eu disse que era para entregar meu dever de casa à sua nerd. Tchau. Não, ele foi lá defender ela. Quem ousa fazer isso? Darn Nova? Vamos te chamar de um, deixa eu ver, cara de papel. Muito bom. Meu Deus. Sabe, cara de papel, eu estive pensando em como que é... Por debaixo desse curativo. Meu Deus. Ele cortou a faixa do Joy. Isso vai dar muito ruim. Meus amigos. Aberração. Você está bem? Ele saiu correndo de lá, velho. O que foi que ele viu? Joy? O rosto dele. Está desfigurado por conta das dentes. Não olha para mim. Tadinho, gente. Nossa. Amém. A mãe dele. Filho? Filho? Filho, abre a porta. Nossa. Ele enfaixou de novo, gente. Tadinho. Ele indo para a escola. Ei, menino. Você sabe qual é proibir o capuz na escola? Ei, eu estou falando com você. Joy? Quem é Joy? Oi, menino que te protegeu ontem. Eu só tenho uma pergunta. Por acaso agora você tem medo de mim por causa daquilo? Não, cara. Relaxa. Olha lá o cara que tem o rosto esquisito. Cala a boca, velho. O que é isso? Nossa. Joy? Cara, por favor, se acalma. Ok, vamos. Só preciso que vocês me mostrem a sala. Eita. Depois de acabar a aula. Bom, alunos, a aula vai ficando por aqui. E lembrando que semana que vem vamos ter prova. Tchau. No intervalo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Cara, você gosta tanto de cantar. Eu sou um cantor incrível, né? Não. Tadinho. Você sabe que o chão tá sujo, né? Eu sei. Ih. Olha, se não são eles, uma aberração, uma nerd e um besta. Aberração, nós ainda temos uma luta para acabar. Nerd, ainda temos contas não terminadas. Besta, você faz parte de um grupo nojento, ou seja, meu inimigo. E aliás, besta, você já prestou atenção em uma coisa? Seus dois amiguinhos têm curativos. Já você, não. Que tal se eu... Fizesse um agora? Meu Deus. Cara, o Joey vai defender ele, eu tenho certeza. Eu sabia! Continua. Meus amigos, se vocês gostaram dessa história e querem que eu traga a continuação para vocês, vamos todos deixar o like, vamos tentar bater 6 mil likes. Se assim que a gente bateu, eu já trago para vocês a próxima parte, que é a parte final, fechou? Então, deixa o like e compartilha com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo. E todos vocês, marque o sininho para estar recebendo o vídeo assim que sair. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto